Em Macaé começaram as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura. 1.300 vagas estão sendo disponibilizadas. Os salários variam de mil a sete mil reais. Com a crise, milhares de pessoas, é claro, estiveram no local em busca de uma oportunidade. A fila para inscrição começou a ser formada ainda na noite de ontem. Vamos acompanhar com Bárbara Storkin mais uma vez. Veja só. Um verdadeiro mar de gente no centro de convenções de Macaé. Todos em busca de um emprego, assim como Dona Marliuda, que já está desempregada há 10 anos e chegou cedo aqui. Tem que correr porque... Para conseguir alguma coisa, a gente tem que levar alimento para casa, tem a despesa de casa. A fila começou a se formar ontem, por volta das dez da noite. As pessoas se viravam até com cadeiras de praia. Isso tudo porque foram abertas as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Macaé. São 1.300 vagas com salários que variam entre mil e sete mil reais. Esse processo seletivo chegou a ser suspenso no dia 17 de julho, depois que o Ministério Público do Rio de Janeiro apontou algumas irregularidades. Mas no dia 1º de setembro, a Justiça suspendeu eliminar que impedia a realização do processo, o que deixou todo mundo muito mais tranquilo. Por enquanto, nós estamos autorizados a seguir o processo. Não tem nada que nos impedir. E nós estamos seguindo o trâmite conforme orientado pelo jurídico da Prefeitura. As provas vão ser realizadas nos dias 23 e 24 de setembro e a previsão para o início do trabalho é 2 de outubro. Janine está desempregada há quase quatro anos. Chegou às sete horas aqui e está otimista. Estou estudando, entrei no edital, estou estudando para poder conseguir tirar uma nota boa. Alessandra está sem emprego desde 2015. Trouxe até o filho de apenas sete meses junto. O marido, também desempregado, ainda estava na fila. Segundo ela, todo o sacrifício vai valer a pena. A gente vai conseguir. Bebê não é empecilho, não. A gente tem que dar um melhor para os nossos filhos, né? Então, a gente tem que correr atrás mesmo. Não sei, não, mas parece que esse concurso ainda vai dar mais problemas aí na Justiça. Não sei, né? Tomara que não. E as vagas vão do nível básico ao superior. As inscrições vão até amanhã pelo site da Prefeitura. O candidato, gente, deve imprimir a ficha e levá-la para inscrição presencial junto de documentos pessoais originais.